Guilherme, José Paulo, primeiramente parabéns pela aprovação e muito obrigada por ter aceitado o convite para conversar aqui com a gente viu nós é que agradecemos por tudo que a Leum Grupo proporcionou para nós porque é um momento que a gente fica tenso, nervoso incerto vai dar e não vai dar e é documento para vocês a estrutura Leum Grupo nós somos só mais um mas para nós é a realização de um sonho nunca serão apenas mais um nunca serão não menos pesando mas para vocês é tão fácil vocês lidam com esse estresse de todos que vocês recebem então para vocês isso acaba sendo normal a nossa angústia com prazo a nossa angústia com resposta e para a gente não isso é tudo muito novo até porque se eu te disser que no ano passado nessa data nem passava pela nossa cabeça nem passava pela nossa cabeça é estar fazendo um processo uau é é há um ano e meio atrás não passava pela nossa cabeça sequer estar nos Estados Unidos uau da onde vocês são? nós somos de Santa Catarina é de uma cidade bem pequenininha no Vale Europeu Ilhota se chama é no Vale do Itajaí uma cidade que tem aí entre 15 mil habitantes mais ou menos então é uma cidade bem pequenininha só que muito bem localizada ela fica próximo a 40 quilômetros de Blumenau é uns 45 50 quilômetros de Balneário Camboriú é 100 quilômetros da capital Florianópolis 100 quilômetros de Joinville que é um grande polo industrial então é uma cidade muito bem localizada em Santa Catarina e somos de lá é como que surgiu a ideia de ir para os Estados Unidos você me disse que exatamente um ano atrás vocês não imaginavam como que surgiu essa ideia o que motivou essa mudança é é que assim ó tu vaso me ouvir falar mais do que o meu marido porque ele é tímido ele não gosta de falar já ao contrário de mim que amo falar então é nós é com tudo que aconteceu com pandemia e situação econômica é meu marido tinha uma empresa no Brasil é essa empresa passou por dificuldades econômicas e e por conta disso a gente acabou se frustrando ele é então decidimos que a gente precisava dar uma virada na vida não sabíamos como mas a gente ia fazer alguma coisa nesse meio tempo ele tem um filho do primeiro casamento aqui é vive nos Estados Unidos e falou ah pai por que que tu não vem pra cá né tal até então a gente nem pensava em sair nem de ilhota muito menos do Brasil eu tenho um filho é do meu primeiro casamento que ele é chefe de cozinha ele fez a faculdade de gastronomia e ele sempre teve o sonho de morar de ter uma experiência gastronômica fora do Brasil aí ele já tinha passaporte nós não tínhamos exatamente essa conversa foi em agosto de dois mil e vinte e um aí eu disse pra ele vamos tentar não tu é louca né nada disso passaporte ou vista era o passaporte mesmo é eu não tinha o passaporte não tinha nada aí eu fiz eu pedi em setembro de dois mil e vinte e um o passaporte aí ele fez contra a vontade tipo meio que amarrado aí fomos lá fiz o meu passaporte o dele e das crianças o meu mais velho já tinha o passaporte chegou final de outubro aí quando tá vamos fazer o visto não vamos ele compra daí quando chegou em dezembro meu filho preencheu os formulários pro visto só que na época eu acho que por conta da pandemia não tava tão acelerado então ele preencheu em início de dezembro pra março de dois mil e vinte e dois a entrevista do visto quando chegou na semana do natal a gente ele entrou lá no site do consulado e tinha dava de antecipar pra dia doze de janeiro ele disse mãe eu te antecipa porque nós vamos estar em casa de férias sem grana pra ir pra praia pra aproveitar eu disse então antecipe vamos fazer isso de uma vez aí a gente foi dia doze de janeiro de dois mil e vinte e dois fazer o visto em Porto Alegre aí no dia que a gente veio do visto no dia doze à noite o filho dele aqui dos Estados Unidos ligou pra saber se tinha dado certo se tinha conseguido se não tinha aí a gente disse não conseguimos aí ele disse então eu vou presentear tu e o pai com uma viagem pra vir me ver uau aí eu disse meu engasguei assim ele também aí eu disse pra ele só que como meu filho tinha essa vontade de conhecer eu disse pra ele então eu faço uma troca em vez de eu vai o meu filho e o teu pai ah por mim tudo bem é duas passagens vem quem vocês quiserem aí ele já amanhã eu falo com vocês no outro dia dia treze de janeiro ele ligou ó eu já comprei a passagem pro dia quatro de março aí nós ficamos assim assustados daí eu disse meu tá bom ele disse só que a surpresa não acabou por aí eu não comprei a passagem duas passagens eu comprei cinco passagens vem todos vocês gente que maravilhoso ele né é porque ele disse que na época ele entrou lá ele tinha milhas e ele entrou numa no site o que ele esperava pagar em duas passagens ele conseguiu tipo com mil reais a mais mil e quinhentos reais a mais ele comprou em cinco então ele resolveu presentear todo mundo daí dia quatro de março a gente fez as malas e veio quando chegamos aqui nos encantamos que lugar? em Nova York e aí o meu marido e o meu filho ficaram eu voltei pro Brasil tá aí eu fiquei no Brasil porque eles ficaram na verdade pra ver como é que era se gostavam porque tirando o meu filho ninguém fala o inglês então pra ver como é que era essa adaptação de clima aí ele e a gente se conversando e eu com as crianças no Brasil eu fiquei 15 dias e voltei pro Brasil é daí quando foi final de maio logo depois do dia das mães aí o meu filho disse olha mãe é eu e o José Paulo nós não queremos voltar eu acho que tu faz as malas e vem pra cá com as crianças daí eu disse nossa mas né porque a gente tinha combinado eles ficassem um período em 60 dias e daí eu disse bom seja o que Deus quiser se for isso vai ser e aí eu ele comprou a passagem pra 18 de junho do ano passado então 18 de junho do ano passado eu e as crianças viemos pra cá também aí eles já tinham alugado uma casa pra nós morar e aí a gente tá de junho quando eu cheguei a gente começou a falar tá mas a gente não quer ficar ilegal a gente quer ter a permissão pra poder trabalhar a gente quer ter a permissão pra poder ter uma vida boa aqui estável sem essa preocupação de ilegalidade ou de não poder trabalhar de não poder estudar de não poder né e aí então foi quando no Brasil enquanto eu tava lá eu já acompanhava ler o grupo mas assim era uma coisa muito distante aí quando chegou aqui a gente fez uma pré-entrevista com cinco empresas e com a Leon Group aí dessas cinco empresas começamos aquela coisa né esse não sei esse eu não quero esse botar na balança né aí conversamos com o Guto nossa o Guto foi excelente explicou nos mínimos detalhes a gente tinha um pensamento porque eu não sei se eu posso dizer tipo os caminhos que a gente tinha pode claro nós tínhamos o meu o meu esposo ele trabalha quarenta anos é de trinta quase quarenta anos como como soldador e montador industrial e aqui é uma trabalha-se muito com isso porque tem muito ferro né muita metalúrgica aí então tinha o caminho tanto de uma empresa fazer o processo pra contratá-lo como ele pelo profissional dele então a gente foi conversou com o Guto o Guto falou tal meio que direcionou nós pra parte profissional por ser um processo mais rápido de um ano e meio a dois anos e meio três pra finalizar e pela parte de contratação através de patrão através de empresa e isso seria de três a cinco anos então a gente optou pelo menor tempo e aí aplicaram pelo por você pelo José Paulo ah por ele por ele não ele é o eu contemplava e aí a gente e isso daí a gente conversou com o Guto acho que em julho início de julho aí o Guto disse tá eu vou pedir pro daí eu queria saber custo daí ele disse eu vou pedir pro comercial entrar em contato contigo pra vocês conversar porque eu ainda tava insegura era tudo muito novo pra nós né e quando o Wagner entrou em contato comigo ele foi assim a virada de chave que precisava o Wagner é um profissional é assim eu não não saberia te dizer assim qualificar o que ele foi pra nós sabe ele foi a pessoa que me deu segurança ele foi a pessoa que soube me escutar na hora da angústia ele assim falou de uma forma bem clara bem popular sabe dos caminhos de como poderia ser assim até de caminhos de como eu poderia conseguir certos documentos já que eu já estava aqui então assim o Wagner o Guto foi excelente mas o Wagner foi o que fez eu decidi pela Leão Grupo sabe ele foi assim a virada de chave eu tenho assim sou muito grata a Leão Grupo mas o Wagner assim pra mim ele é o topo sabe posso até estar sendo injusta com o Guto né eu sei que tô com todo o processo eu sei que o Wagner é comercial mas assim no nosso caso o Wagner foi sabe a virada da chave e aí falando com o Wagner eu conversei com ele a noite era um valor que tipo vale a pena pela segurança mas é um valor alto sim é um valor que a gente tem que querer muito pra ti realmente fazer e assim aqui no Brasil eu tinha casa eu tinha móveis eu tinha uma vida então tudo ficou lá aqui a gente começou do zero eu tive que comprar desde garfo até roupa de cama roupa de banho roupa porque a gente faz a mudança com uma mala ele fez uma mudança sem nem trazer o que queria porque ele veio e ficou eu ainda pude escolher o que ia fazer e ficou é eu vim pra passear não vim pra ficar né eu vim pra passear mas aí eu cheguei aqui eu vi que ia ser difícil porque eu tenho vou fazer 60 anos então a vida toda lá no Brasil e lá aí no Brasil é como é que eu vou dizer pra ti assim é tudo diferente tu vai no restaurante tu vai no lanchonete tu vai em qualquer lugar é português é é a nossa língua e aqui tu não conhece nada tu sabe o que pedir porque a gente não fala o idioma eu cheguei aqui eu ia comer alguma coisa não sabia pedir eu comia qualquer coisa porque e eu quase me matava porque era só pimenta entendeu e eu não sou gente que comer pimenta mas então até nesse ponto não tinha que fazer isso tudo eu sofri bastante mas graças a Deus estou me adaptando temos bem agradecendo aí a Lenguru por né por ter nos ajudado e eu acho que vai dar tudo certo eu só eu só achei assim e como eu já vou fazer 60 anos eu pensei assim pô se eu levar mais 5 anos pra ver um processo de papel pra mim poder ir no Brasil e voltar e coisa não sei se vai dar muito tempo né mas a gente não tem 20 ou 30 anos a gente já tem 60 anos então mas graças a Deus aí eu acho que foi 4 meses né 4 meses 4 meses já veio a resposta já temos aí a como é que se diz o o Green Card né o Green Card porque o Green Card pois é mas graças a Deus já está tudo aí já está aprovado então eu só tenho a agradecer não tem mais o que eu acho e eu estou indicando muito para as pessoas que estão aqui vocês ali é um grupo para fazer os processos deles também porque tem muita gente aqui que estão querendo fazer só que eles marcham um caminho e eu estou mostrando sim ó esse aqui eu mostro 4 meses eu pego o telefone e mostro pra eles aqui 4 meses aprovado e assim Marcela quando eu falei com ele no dia que eu falei com o Wagner que eu e o meu filho é dissemos não realmente ele se for pra fazer é com eles aí eu falei a noite com ele nossa quando eu falei o valor ele surtou né o homem aí ele não porque isso porque aquilo tal tal daí eu disse pra ele calma respira agora vamos conversar isso vai trazer pra nós a possibilidade de liberdade a possibilidade de novas oportunidades porque pessoas documentadas tem muito mais valor e muito mais oportunidades exatamente aí deixei isso bem claro pra ele daí a dúvida dele tá e eles são honestos porque vai que pega um picareta aí pega o nosso dinheiro e tipo eu acompanho eles desde o Brasil e eu vejo que tem muita aprovação eu vejo que tem assim que eles estão sempre fazendo live eles estão agora se é honesto ou se não é honesto vamos ter que pagar pra ver e a gente não comentou com ninguém desse nosso processo porque a gente tinha esse receio de pagar uma coisa aí quando tá vamos fazer vamos quando chegou início de agosto que a gente começou daí veio a parte de papel documental o que tinha que ser os prazos eu comecei né a buscar papel buscar papel e eu tinha um prazo até início de outubro pra entregar esses papéis e teve um papel que atrasou eu não consegui ele era pra dia 27 de setembro e não deu certo aí quando eu consegui aí eu mandei pra Samanta e ficou esse pra trás ela disse não te acalma que a gente vai dar um jeito porque era pra dar entrada nesse papel em outubro e aí não deu de dar entrada no processo aí quando chegou em novembro ela disse eu vou tentar encaixar em novembro mas a minha o meu visto de a minha extensão era de status era de turista e vencia em dezembro os seis meses aí eu disse poxa vai ficar caro se a gente tiver que pagar tudo isso as taxas e ainda eu ter que pagar mais uma extensão de turismo pra mim daí ela disse não a gente vai dar entrada em novembro e vamos ver se a gente consegue não fazer essa parte de extensão eu sei que quando chegou dia 25 de novembro ela mandou os papéis pra ele assinar pra mim as crianças tal aí fizemos a papelada toda quando chegou dia 30 de novembro ela me ligou ela disse ó dei entrada hoje e mandou a foto do documento aí eu disse pra ele bom se eles estão enganando eles enganam bem porque o papel foi lá pro órgão americano aí eu liguei pro Wagner eu disse ô Wagner tu não tá enganando nós né Wagner esse dinheiro vai mesmo pros advogados tal ele disse deixa de ser bobo menina nós somos gente séria então tá bom aí passou e a gente nem não me preocupei mais com isso e não falei mais com isso quando chegou dia 27 de dezembro veio uma carta de que o nosso papel tinha sido tinha sido dado recebido tipo protocolado pelo órgão daí eu disse nossa tipo papel vem então o documento foi quando chegou dia 5 de janeiro nós recebemos uma carta pra fazer a biometria aí eu disse meu a biometria já mas vamos fazer era dia 20 dia 20 de janeiro nós fomos daí no endereço que eles determinaram fazer a biometria mas a gente foi assim achando que tipo isso era só uma partezinha do processo a gente não sabia que estava adiantado então eu fizemos a biometria dia 20 e ficamos ali no aguardo assim daqui aí a gente pensava sempre assim tomara que o combo card venha logo e tem até outro nome mas a gente conhece por combo card que seria permissão de trabalho de viagem viagem a gente chama de combo card tomara que venha porque assim pra nós o que mais pegava era não poder ir no Brasil aí quando chegou dia 26 de março eu tava saindo pra ir pegar as crianças na escola cheguei a carta no correio peguei fui quando eu voltei botei em cima da mesa mas bem desligada porque achei até que era uma carta assim de conta de energia de internet né daí o meu filho chegou em casa ele disse mãe tu visse isso daqui eu disse não faço ideia filho também não fala inglês não sei o que que é aí ele pegou leu ele disse mãe isso aqui é aprovação não você é bobo parece que aprovação em quatro meses menos de quatro meses é aprovação daí entramos no site no dia seguinte mandei uma mensagem pra Samanta ela disse sim é aprovação vocês foram aprovados então pra nós foi assim uma surpresa tão grande e uma felicidade e uma satisfação porque a gente esperava só o combo card e nós já tava feliz a aprovação veio antes veio antes sabe e qual foi a sensação como que vocês se sentiram nossa não tem como explicar não tem como explicar é como vou dizer assim pra quem tinha sido ganhasse numa moto entendesse porque eu achava que porque eles dizem que aqui é muito difícil esse tipo de coisa e é porque tem muita gente aqui a maioria que estão aqui eles não conseguem eles não conseguem esse tipo de coisa é muito difícil e gastam dinheiro e vão gastando dinheiro e eles não conseguem é quatro cinco oito anos e não conseguem eles já falaram pra mim eu trabalho com gente que já estão há anos tentando e não conseguem eles não conseguem fazer entendeu e aí eu mostro eu pego o telefone eu tenho orgulho de pegar o telefone aqui ó aqui aqui a aprovação depois disso a gente fala e indica pra todo mundo saca aqueles que me vejam que eu tô mostrando eles querem saber qual advogado aonde que tá onde é que é isso aí eu digo tá aqui ó esse endereço aqui esse site entro lá e falo com eles vocês podem ver que tá chegando bastante gente aí pedindo falando castelhano falando espanhol pedindo por entrevista porque é o pessoal que a gente indicou e a grande maioria fala o espanhol porque aqui na região onde a gente mora não é uma colônia italiana russa e mexicana entendi então é brasileiro que fala português e que é só nós quando a gente fala na rua eles param tudo e ficam olhando não é uma região de português brasileiro então a gente contacta você e geralmente fala o espanhol que incrível fico muito feliz e a Paula você já tá falando inglês ou ainda tá comendo comida com pimenta não não comida com pimenta eu falei de comer porque eu aprendi um pouquinho eu tô aprendendo um pouquinho o espanhol o espanhol porque eu trabalho com ele entendeu porque brasileiro só tem eu e meu filho o resto é costo-arriquenho é como é que se diz é é é é do México é como é que eu vou dizer é do aquele da Colômbia então é uma é uma mistura da América Central além dos latinos né então porque na verdade eles não falam eles eles fazem um como é que eu vou dizer pra ti assim tu não entende eles fazem uma coisa que tu não entende eles falam espanhol só que mesmo sendo espanhol tem dialetos diferentes conforme o país entre eles eles conversam diferente então eles falam mais devagar mais pausado sabe pra gente poder entender eles então como ele tá diariamente com eles então ele tá começando a falar o espanhol ah que incrível gente fico muito 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 feliz que história que história incrível de vocês é pra gente é uma honra né fazer parte de tudo isso parabéns mais uma vez desfruta desse sonho realizado sejam muito felizes aí e mais uma vez muito obrigada por terem aceitado gravar aqui com a gente parar esse tempinho a gente sabe que vocês estão aí na correria parar aqui pra falar com a gente realmente a gente agradece muito a gente fica muito grato viu com esse carinho que vocês tem com a gente contem sempre é e olha todos são profissionais assim de excelência né a Samanta é a Rafaela é que foi passando cada fase do processo o João né eu falei com várias pessoas então assim todas elas são excelentes o Wagner ganhou meu coração meu marido tá aqui do meu lado mas o Wagner ganhou meu coração o cara deles a Paula tá até com o senhor o doutor Léo não sei eu nunca falei com ele eu acompanho ele nas lives né na parte ali de quando ele sempre faz live mas me parece também uma pessoa sensacional de um conhecimento incrível né então assim tem pessoas que quando viram a nossa aprovação vieram no meu direct ei ei deu certo é verdade sabe porque eu acho que e eu passei por isso de perguntar ei não é comprada essas entrevistas né tá de coisa na cabeça da gente né será que não é enrolação cheguei a questionar o Guto eu disse o Guto tá mas eu tô pagando parcelado sim se porventura o meu combo card chegar antes de eu terminar de pagar o processo mesmo assim vocês me liberam ou eu tenho que terminar de pagar pra eu poder ter acesso ao documento ele disse não vai direto pra ti nem passa por mim é né não tem nada a ver o pagamento com a aprovação então hoje nós podemos dizer que tudo isso é verdade entrevista é verdadeira vocês são fantásticos o processo realmente corre uns mais rápido uns mais demorado porque não depende de vocês cada caso é um caso né então às vezes o o o órgão aqui dos Estados Unidos né é que é mais demorado na análise nós tivemos a sorte de não precisar nenhuma RFE que é que é o documento pra comprovação de nada né a gente conseguiu ser aprovado sem nada disso o Secoelha que ele falou pra mim que tudo foi mais fácil por causa do do meu da minha experiência da minha o Wagner foi o Wagner ele falou que eu fiz rápido com eles aqui nos Estados Unidos porque eles precisam muito de mão de obra de soldador montador como eu sou soldador soldador industrial e eu sou soldador montador eu tenho oito tipos de solda que eu faço oito tipos de solda não é uma duas é oito então eles precisam de gente qualificada qualificado pra esse tipo de coisa entendeu e uma coisa muito importante Marcela de se falar e eu acho muito importante pra que as pessoas não desistam porque as vezes a pessoa pensa assim ó meu marido pensava assim ele não tem faculdade ele não tem nem curso técnico porque ele aprendeu tudo que ele sabe até hoje olhando ou com alguém sabe ele nunca fez assim um curso técnico ou uma faculdade e aí ele dizia assim mas como que eles vão me aprovar se eu não tenho a parte de de estudo é o canudo só que ele tem tempo de serviço experiência experiência então assim ó quem as pessoas que estão que vão ver essa entrevista e que não tem essa formação acadêmica mas que tem tempo de serviço que tem qualidade de trabalho que tem como comprovar que não desistam dos seus sonhos porque nós nós nem sonhávamos com isso e estamos aqui tá certo então quem tem esse sonho ou quem acha que realmente vale a pena dar essa virada na vida e tentar novas oportunidades essas pessoas que vão atrás que falem com pessoas qualificadas como vocês e que busquem esses documentos é uma parte meia chata meia trabalhosa mas vale a pena cada centavo cada noite mal dormida cada fio de cabelo branco e cada documento que a gente tem que ir atrás porque assim as oportunidades aqui são realmente muitas é difícil é não é fácil a gente tem que ter um psicológico bom a gente tem que querer muito mas assim ó é possível não é fácil mas é possível e vocês tornaram isso realidade só pra te ver uma coisa eu fui um homem que eu tenho quase 60 anos eu nunca ia na caixa do correio pegar uma conta de luz aqui nos Estados Unidos depois que eu vim pra cá todo santo dia eu chego do trabalho eu abro a caixa do correio eu chego do trabalho eu acho até o domingo que não vem eu vou lá ver a caixa do correio pra ver se a correspondência não chegou pra dar alguma notícia então assim ó eu quero agradecer vocês né vocês fizeram pelo o empenho que vocês tiveram com nós aí e quero agradecer também um presente que eu ganhei na vida do meu filho que foi a vinda pra cá né e que ele me deu essa oportunidade da minha nora que eles estão aqui eu quero agradecer eles porque foi eles que fizeram isso tudo por mim abriram esse caminho né abrir o caminho porque o presente da passagem eles abriram o caminho e nos incentivaram também a procurar sei que aqui é frio aqui é isso aquilo aqui é pra comer pimenta tudo mas tu vai te acostumar vamos ficando aqui vamos que eu quero que fique aqui comigo e vai dar certo e graças a Deus deu certo agradecer vocês né pelo pelo que fizeram eu acho que as pessoas tem que correr atrás e procurar vocês que dá certo dá certo vocês tem o vé quente pode acreditar maravilhosos em nome de toda Leão Group muito obrigada parabéns mais uma vez e muito sucesso aí viu muitíssimo obrigado muito obrigado entrevista valeu eu vou indicar vocês pra muita gente aí beijão pra ti tchau 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 tchau